Jack temos energia, ela se joga pra mim Fala até revite, contando as notas e misturando linha Jack temos energia, ela se joga pra mim Valeu, valeu Geralt quem tá vivo vem, mano Fala, vai, 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 vai É mal satisfação, sabe o que eu faço Rima que é louco, eu vou matar nesse compasso Bagulho que é louco, meu mano, esse trio aqui tá instável E antes vocês partem pro trio, inabalável Pode haver Ah, ah é tiozão Deu pra entender, pra mim isso é sequela No seu peito tem uma corrente, mas não nada contra ela Ah é, deu pra entender, aqui é só a parada Seu peito tem corrente, sua mente acorrentada Ei, 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 oh, mas é meu pra quê? Ei, vem comigo, porque não desespero Ei, TH, voz de gazelo, suave Eu não quero zoar, vai voz de gazelo, mas é emoção Você tem que agradecer, porque é o que toca no coração Embora o amor é montada, mas você tem que agradecer Com a cima a nossa quebrada Toca no coração, porque sente a emoção Eu pego o microfone, a potência vem com emoção E todo mundo sente, agora que a garra aguente A rima te atropela, porque a rima é bem potente Sai pro caminho, que cê é mais pipoca do que o Felipe Coutinho Aqui cê não se briga, não é o trio inabalável Morre igual o trio dele É mimoga igual o cantinho, tá ligado? O animal, mas quando ele fez bom, você ficou pagando pau Isso é que o seu jogo é muito foda E agora ele chega esculachando nessa roda Dá uma boca que isso aqui não é zico Pra ele eu pago pau e hoje cê paga mico Não vai entender, aqui eu sou ligeiro Pra rima comigo, mano Sai da costa do seu parceiro É Gabriel, sem luz Tu é lixão Foi o Gabriel Jesus Olha só Gabriel Jesus pode crer Jesus salva Igualzinho salva o meu CD Então já tá tranquilo, olha só, não vacila Se quer, cê quer ser salvo também, ô Camila Foi o Gabriel Jesus, tu só desaponta Tu é o Flam Fernandinho Faz com, só que contra Já mora, tá que vem, que vem Eu mando a rima, mano, representa que eu toquei Eu nunca torci pro cantinho Quando ele fez bom, falei em paz e voltou o Ronaldinho Aê, sua rima é bom carinha Me bota em campo que no olho eu faço bruxaria Epa, vamo lá, vamo lá Barulho pro Thiago, Anil e Joyce Gabriel Jafar em BH Tiago Gabriel Gabriel O Zé do Thiago, Anil e o Winchance Termina, começa, soz a noite Vem rapaziada, na moral, quem quer energia Deixa a mão pra cima aí, sem maldade Vem na virada, mano, vem geral, vem Vem geral, caralho Aê, é futebol, esse é o trio Neymar Sem capacidade, muita expectativa, mas pouca realidade Aê, você vai dar o barulho aqui, eu faço assim, hoje você vai cair, é freestyle, aprende, quer falar O seu freestyle que é igual o Neymar, não tava no Brasil, mas foi só ele chegar hoje, a temperatura caiu Cê vê, como é que funciona, é igual você quando pega o mic, rima, mas não emociona Aê, é Jesus, yeah, yeah, é, 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 é É Fernandinho na parada, eu vou avante Você acabou do seu carro, porque hoje você tá sem volante Tio, entende, na moral, eu sofro uma terraça, eu apanho, só que eu venço no final Tranquilo, esse é verdadeiro, eu tô sem Fernandinho, eu entendo o carro e ainda chego de dinheiro Tio, na moral, você é fraco, bato, na moral, isso é um desacato Não sou eu da geração Neymar, isso é trágico, ali a geração que jogou o quadrado mágico Aê, cê não desenrola, cê é igual o Neymar, em campo 71 Ah, o quadrado é o caralho, vou chegar no sapatinho, o Jafari tá mais falido do que o Robinho Aê, é tipo assim aqui nessa sentença, eu sou tipo de duas costas, chega e faço diferença Robinho jogava bem, e o cara tinha fé, cê vai chegar no sapatinho, aqui não é pra dançar balé Então, olha só, é outra cultura que é diferente, é hip hop, a gente manda e ele sente Aê, vai comigo no flow, Aê, é o Amira do Gol, Aê, agora cê fica quieto Sabe que eu tinha conversado, você não trouxe, eu tô falando, meu mano, eu tô apanho Eu tô pique em um Ronaldinho Gaúcho, mas nem assistindo o Harry Potter E você vai ter som de bruxo, tio, então hoje você perde de pulso Sabe que eu chego pesado e eu te expulso Ei, 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 ei Vem na tranquilidade, é cada um na sua lane ou seu artilheiro Não é Harry Potter, é Harry Kane Ó, não tô vendo o sapatinho que tu é fraco pra caralho Tu perdeu no seu caminho Epa, vamos lá, vamos lá Barulho pro Jafar e TH e Gabriel Tiago, Olinho e Joyce Mãos para o Jafar e Gabriel e TH Mãos para o Jafar, Joyce, Tiago e Olinho É isso, eles passaram pra próxima fase Muita palma pros meninos